Fala galera! Antes de começar o vídeo, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber as notificações dos novos vídeos e claro, deixe o seu like. E agora, bora para o vídeo! Fala galera! Tudo certo com vocês? Comigo tá tudo ótimo e estamos agora para o Rush Mid com o Professor. Finalmente! Temos um Pro Player, cara, jogando aqui o nosso Rush Mid. Ah, né? Tô meio nervoso aqui, vamos ver como é que vai ser, né? Professor que é um cara nada tímido no CBLOL, aqui tá tímido, não dá pra entender. Esse é o professor, gente. No CBLOL só, eu sei que é diferente, né? É diferente. O Pili é diferente. Tá certo. Lembra galera de já deixar seu like no vídeo, se inscrever no canal para não perder nenhum Rush Mid. Então bora agora para a primeira tentativa do Professor no Rush Mid. Bora então agora para a primeira tentativa do Professor. E olha, quem diria que o Tichinho ia inventar algo de produtivo na vida dele e ele inventou? É esse Proxy de Jinx entre a T1 e a T2 aqui da Rota do Meio. Você vai repetir, Professor. É, obrigado Tichinho, eu vou tentar fazer o seu run melhor que você. Uma dúvida, Professor. O Tichinho não veio com roubo de vida, né? Você veio com alguma coisa de roubo de vida ou não? Não, não. Vim em full attack speed mesmo. Eu acho que com... Se você acaba formando direitinho, pega o dinheiro das poções e... Sei lá, se você não faz nenhuma meio que cagada, você fica de boa sem Lifesteal. Já que você tocou no assunto, você até falou então, nas runas você veio com velocidade de ataque. Talentos, alguma coisa diferente? Não, só... A única coisa diferente mesmo foi o... Mestre Sangue... Sei lá, o Warlord. Aham, esqueci o nome em português. É o Mestre Sangue da... É isso aí. Lembrando é que o talento do Mestre de Sangue, do Mestre da Guerra, do Mestre de me esquecer como é que é, é... Quando ele estaca, o Professor recupera a vida, né? Então, tá aí uma forma de recuperar a vida sem colocar itens. É, e ninguém usa, e ninguém usa. Tipo, todo mundo usando fervor aqui e não tem um campeão pra bater. É, então. Muito estranho. Agora acabou a manta meio azeda aqui. Mas o bom é que nessa wave aqui eu já leve, já posso dar back e fazer minha primeira compra já. E eu farmei direitinho. O que que você iria farmar direitinho, Professor? Eu tô mostrando aqui na tela. Esses 35 é o quê? Perfeito? Aquele farm perfeito. 10 de farm a cada 10 minutos. 100 de farm a cada minuto, né? 10 minutos. Não. Ah, perto disso. Não, tá aí. 35 minions farmados. É só entrar pro Aplayer que começa a vir estratégias aqui no... Então, a primeira torre agora vai cair. O Professor leva aos 4 e 40. Um ótimo tempo de use de passagem. Bom, eu vou deixar esses dois minions aqui só, pra poder dar back. Eu bati sem querer. Se eu não tivesse batido, eu não colidiria na torre. Eu ganharia um bom tempo nisso aqui. Tá aí agora a espada de NPC, mais uma daga, uma sentinata de controle só pra se dar o luxo. E tá aí já com seu biscoito, já vai levar essa T2 agora. Aí, a partir de agora, já é pra acabar o jogo mesmo. Vamos ver aí se o Professor consegue bater o tempo do Picoque e do Tixinha, que é de 8 minutos e 40. É muito rápido, mas sempre é possível bater, né? Tá aí agora, já focar na torre de inibidor. Vai cair rapidamente. Já tá com metade da vida, né? Sentinata de controle aí, posicionado, estratégica. Tá aí agora, tá com um pouco essa onda de minions. Já tá chegando outra onda de minions do Professor. Lembrando a reguinha, Professor, que tem que levar o inibidor antes da onda de minions passar pela T1 do time vermelho. Porque senão você não vai ter o super minions na próxima wave. Então faz uma diferença absurda aí se quiser ganhar o rush mid. Bom, tá aí, inibidor destruído. Tranquilamente, a próxima onda de minions virá. Aliás, virão, né? Os super minions. Já gostou de golpear aí no canhão, perfeito. Já chegando nas torres do Nexus. Professor, ainda tem 1 minuto e meio pra bater o tempo. Será que dá, Professor? É, você tá impressionando, mano. Como assim, mano? Tô impressionado. Você é o cara que fica gritando, cara. Você é que pressiona os outros. Eu não me pressiono em ninguém, não, velho. A única coisa que eu grito é roubo, cara. Mas você conseguiu roubar o tempo dos caras. Tá aí, a primeira turn do Nexus já vai cair. Interessante porque você já evita bastante dano, né? Que seus minions vão levar agora nessas próximas ondas de minions. Sempre muito chato eliminar esses minions quando chega perto do Nexus, né? Justamente por conta que nasce no meio e no bot, né? Pra você tentar sair. Do top eles passam reto. Mas olha, tá indo muito rápido o Professor. Ele contou com a ajuda de minion canhão. Próxima onda de minion já é com o super minion. Tem 50 segundos. Tá com o cara que vai bater. Vamos lá, vamos lá, vou conseguir. Meu Deus, já destruiu. Que rápido. Já tá focando o Nexus. Teve ali pra cima, deu vontade de movimento. O Professor não tá preocupado aí com o super minion chegar rapidamente no Nexus. Ele mesmo que vai fazer o trabalho sujo. Só tem dois minions ali atrapalhando, mas também não chega a ser tão chato. O super minion tá chegando agora no Nexus. E o Professor vai bater o tempo do Peacock e do Tixim. Agora é só a questão saber qual vai ser o tempo. 8h20, 21, 22, 23, 24, 25. 8h20, 25, o Professor agora é o líder do Rashmi. Cara, nem eu botei fé que eu consegui fazer um tempo tão bom. Tá certo. Meu Deus, que... Eu não boto fé. Bora agora aí, segunda tentativa do Professor. Professor, contou aí um pouquinho pra nós. Então, após bater o record de 8h25 com a Jinx, o que são suas runas e talentos pra essa Diana? Ah, eu peguei uma coisa bem padrão, que tá usando no rush mid. Bastante attack speed e bastante AP. Tô com 31% attack speed. Eu achei bem importante pra Diana ter o máximo attack speed possível. E o AP é mais pra dar uma... Pra ajudar no punch de wave e etc. Então, é algo bem padrão, assim, nela. É agora, né? Não pega leve dano nessa primeira onda de minions. Sofreu ali um pouquinho de dano da toy, mas sem problema. Porque ele upou o escudo, né? Então, acabou ali segurando parte desse dano. E, de fato, né? Desde que o Jovironi usou a Diana aí no rush mid, deu pra perceber que pra empurrar, né? Para o rush mid, ela é muito forte mesmo, né? É, ela... Eu nem sabia que o Jovi tinha usado, mas eu tava pensando já em usar a Diana. Porque, sei lá, tipo... Ela tem a passiva, ela tem o W, ela tem o Q. Ela parece uma campeã perfeita pro rush mid. E ela... Eu não sei se vai ser melhor do que a Jinx, que é um tempo melhor que aquele meio difícil. Você vai pra Fulgor com essa Diana? Não, eu pretendo ir pra Ferrão nesse jogo aqui. Ah, você vai pra velocidade mesmo. É, eu vejo que a TAC Speed vai ter um spike melhor, tipo, a minha mana é mais usada pra wave clear mesmo. Então, tipo, não vou ficar usando pra, sei lá, no vento, sabe? Perfeito. Aí, no fim das contas, você vai levar mais rápido que a Jinx mesmo. A Jinx foi 4,40. Com o Diana, você vai levar... Vai dar um tempo aqui no chat. 4,33, ó. 7 segundos a menos, claro, né? Depende muito agora como vai ser o spike da Diana, mas ainda assim. Até a dica aí pra solucil do pessoal, né? É. Realmente é melhor comprar o anel de dor. Ah, mas é claro que você seja um blood de medo. Bom, tá aí agora a torre destruída por volta dos 5,30. Realmente a velocidade de ataque aqui tá fazendo muita diferença, tá batendo muito rápido. Cara, será que o professor vai bater o próprio tempo? Tomara que sim. Eu espero que sim. Eu tô... Tô na luta. O inibidor já vai caindo agora. Volta dos 6,20 vai cair. Sempre a regrinha do inibidor, né? Levar ele antes dos minions chegarem ali naquela T1 do time vermelho. Olha, professor, talvez você consiga, você consiga. Os minions estão saindo agora, ó. Tô na T2 do time azar. Não, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Ah, vou ter que segurar um pouquinho. Talvez. Tá aí, agora já focando na torre do Nexus. Eu queria que o agro dessa torre de cima virasse em mim, aí eu conseguiria fazer alguma coisa. É, ela não vai virar nem... Ela não vai virar porque não tem campeão pra você... Ela vai virar em mim. Vai virar no magro e depois vai virar em mim. É, isso. Tá aí, ó. Agora vai virar em você. Vamos lá, estratégias do professor. Ele tanca um pouquinho ali alguns hits da torre da rota... Da parte superior, melhor dizendo, né? Vai acabar agora os minions aqui. Ele vai chegar a levar a primeira torre do Nexus. Você tem um minuto pra bater o próprio tempo. Os super minions já estão chegando. Estão lá na T1 do seu time, do seu lado azul. Chega o minion canhão aqui também pra ajudar. O professor aí tentando bater o próprio tempo. É impressionante. A gente achou que Jinx tinha sido rápida. Pelo visto, Diana também tá sendo muito rápida. Ah, eu acho que não vai dar tempo. Fiz um tempo muito bom e se vier super minion talvez desse tempo. Mas eu acho que eu não vou conseguir. Nossa, será, professor? Não sei não, hein, cara. Você tá indo muito rápido. Tá aí agora. Já tá quase levando a segunda torre do Nexus. Vai ter que tankar esses... Nossa, será, será, será. Tá batendo. Ai, meu Deus. Nossa, conseguiu. Tem 21 segundos, professor. O antitensão. O super minion vai te ajudar desde o início. Diferente da Jinx, que não te ajudou. Então já vai batendo. 8 e 12. Foco completo e total no Nexus. Daqui a pouquinho vai nascer os minions. Dito e feito. O super minion agora se distrai. Aí ele realmente dá atenção para os minions. 5 segundos, mas tá na metade da vida ainda o Nexus. Não vai bater. Apesar do super minion ter te ajudado, ainda assim, o tempo foi melhor de Jinx. É. Ah, cara. Foi muito close, foi muito close. Foi o inibidor que você não levou antes de vir o super minion. Tá aí agora. 8 minutos e 37. É, 8 e 37. Você bateu os dois tempos. Seu primeiro e segundo agora. Tá aí, galera. Temos o mais novo líder do host video. Líder e vice-líder. É isso que dá trazer pro player, professor. Ah, fazer o quê, né? Cara, usou a taxa que eu não tinha lá no Proxy. Deu certo. O Diana fez um bom tempo. 8 e 37. Mesmo que Jinx tivesse sido ruim, você teria batido o tempo da mesma forma, né? É. Ainda bem que eu comecei com Jinx. Me deu mais confiança pra eu tentar a Diana e com tudo. Ó, eu quero uma dica agora pros próximos programas que quem vai participar. Porque eu sempre quero que o tempo seja batido. O que você acha que tem ainda de forte aí no rush mid? Além de Jinx e Diana. Assim, eu tava testando. Tipo, eu testei Kayle, não foi muito legal. Eu não sei o que pode estar forte. O que eu achei que tava forte, eu não sei. Então, eu vou tentar ver mais coisas pra uma, sei lá, uma futura tentativa. Ver se eu consigo desembolar alguma coisa. Ainda tem a última tentativa. Ainda tem... Ah, mais uma ainda vai ter, né? Mais uma chance. Lá no final da temporada. Porque vai que alguém bate o seu tempo, né? É. Tomara que não, né? Mas é isso aí, professor. Deixa uma mensagem aí pra galera que te acompanha sempre. Ah, só queria agradecer o pessoal aí que me acompanha, acompanha a Pro Gaming. Queria também mandar um abraço, um agradecimento pros patrocinadores que sempre nos apoiam. E é isso aí. Beleza. Valeu, professor. Muito obrigado por eu ter aceitado o convite. Parabéns aí por ter batido o tempo. Então, por enquanto, o Rush Meet. Nesse momento, você tem mil reais na mão. Vamos ver se até o final da temporada você ainda vai segurar ali esse melhor tempo. Beleza? Valeu, professor. E um grande abraço, galera. Até o próximo Rush Meet na semana que vem. E um grande abraço, galera.